Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula nossa. Hoje a gente vai estar fazendo um resumão, material para a prova, para fazer a prova. E nesse resumão a gente vai estar falando sobre os pontos principais que nós falamos durante esse último período, baseado no capítulo 6. A gente vai estar falando dos fatores que alteram a paisagem, que influenciam na mudança, tanto a questão natural quanto a questão social. É o que o ser humano, a sociedade, influencia nessas paisagens aí. E vamos estar falando também de um destaque que a gente deu, de um, entre a questão que fala sobre fatores naturais, a gente falou sobre o fenômeno El Nino. A gente vai estar falando sobre alguns efeitos desse El Nino. O que é e os efeitos dele. E vamos estar falando também sobre fatores que influenciam o clima. E produção de energia, que é o último ponto que a gente viu nessas nossas aulas. Então vamos lá para o nosso conteúdo. Vou postar a imagem aqui. Só a primeira, que é o ponto central aí que a gente vai falar um pouquinho mais, que é do El Nino. E daí a gente prossegue. Abre aí seu livro na página 365... Tirar aqui esse plano de fundo para a gente poder movimentar mais e não dar mancha. E aí a gente coloca o livro. Então aí está a página 365, que está falando aí, mostrando o fenômeno do El Nino. É a página que trata isso, o que é, como funciona. Mostrando o exemplo aí do Oceano Pacífico. A página 366 está mostrando aí a influência dele em todo o globo terrestre. E a última figura está apresentando aí um fator específico que acontece na cidade de São Paulo, que também acaba sendo um reflexo do El Nino, somado a outros problemas sociais. Então vamos lá para... A gente vai iniciar falando sobre os fatores da paisagem. Primeiramente, em relação aos fatores da paisagem do que a gente trabalhou, a gente falou que a paisagem pode ser modificada, tanto por fatores naturais quanto por fatores sociais. Em relação aos fatores naturais, eles dividem-se em dois grupos. Tem aqueles que são internos e tem aqueles que são externos. A natureza é um sistema, ela funciona com o encontro e a interdependência, a interrelação entre vários fatores. O clima, o solo, a vegetação, a água, todos esses fatores, todos esses elementos somados à sua dinâmica, à sua movimentação, acaba se inteirando e aí vai gerando um sistema que funciona e age e vai se alterando também, porque ele não funciona de maneira igual em todo o tempo. Ele pode ser mudado. Por exemplo, o vento pode, uma hora, ter um efeito diferente do que ele já teve, a força das águas pode ter um efeito diferente do que ela já teve e por aí vai. Então, dentro desses elementos que tem na natureza, a gente tem elementos que agem internamente em relação à superfície terrestre e tem outros que agem externamente. Então, a gente viu que, primeira coisa, tem dois tipos de fatores, fatores naturais e fatores sociais. Que os sociais são feitos pela ação humana. E temos, dentro dos fatores naturais, a gente tem os elementos internos e os elementos externos. Os elementos internos são aqueles que vêm do interior da Terra e acabam alterando a paisagem. Como os vulcões, ele tem a sua origem no interior da Terra. O magma aquecido, ele sai pelo vulcão e aquilo ali pode transformar numa montanha, aquilo ali pode alterar todo o espaço, pode cobrir uma área que antes era planície, pode modificar aquilo que você consegue visualizar na superfície da Terra por causa do vulcão. O terremoto também. Quando existe um tremor de Terra e a Terra se movimenta, uma parte pode subir, outra parte pode descer. O toque delas, quando elas se chocam, isso acaba também podendo alterar. E o terremoto também tem origem no interior da Terra. Então, os elementos naturais internos que podem modificar paisagens são dois, vulcões e terremotos. E os elementos externos? A gente tem no nosso livro três que a gente falou. É o vento, é a água e é a temperatura. O vento pode ir passando em uma área de relevo elevado, como, por exemplo, em uma montanha. Ele pode ir passando e, à medida que ele vai passando, durante muito tempo, carregado de areia, ele vai desgastando, pode desgastar uma área de relevo. E ele pode também tirar aquele material que está ali naquele relevo e levar para uma outra área. Então, o vento modifica a paisagem. A água, por exemplo, a água da chuva, ela pode ir batendo em um relevo que também está elevado e pode ir carregando o material daquela região para uma outra região. Ela pode ir erodindo aquela parte e levando o material para outra área. E ela pode também inundar uma área, mesmo que seja baixa, e ali transformar aquele local. Vai inundar, vai acabar movimentando o material dali, também levando para uma outra região. E isso também é uma alteração. Então, a gente tem aí o vento, a água. Pode ser pela água do mar, a água do rio, a água do mar batendo nas rochas, a água do rio, quando passa com muita força em um determinado lugar, ela acaba carregando parte ali do relevo e tudo isso vai modificando. E a temperatura, como foi dito na outra aula, a temperatura, quando o período está muito quente, a tendência é que a matéria, ela incha, se expande. E aí, quando está muito frio, ela contrai. Então, é como se ela murchasse. E aí, nessa ideia de contrair e expandir, contrair e expandir, um dos exemplos que a gente deu é a rocha. Ela acaba passando por um processo de intemperismo e, em seguida, um processo de erosão. E aí, aquele espaço que estava com uma certa fisionomia, ele acaba se transformando. Então, isso também é transformação da paisagem. Então, em relação aos elementos internos, vulcões e terremotos. Em relação aos elementos externos, que agem externamente em relação à superfície terrestre, a gente tem a água, vento e a temperatura. Esses são os nossos exemplos. Esses exemplos que foram dados são de fatores naturais que transformam ou influenciam na transformação da paisagem. E a gente tem os fatores sociais. Quais são os fatores sociais que podem alterar a paisagem? A construção de cidades, a abertura de estradas, quando existe a exploração mineral, a mudança até para agir ou atuar com a agricultura ou com a pecuária, que eles vão lá, alteram a vegetação, cortam a vegetação, desmata, põem fogo. Toda essa preparação do terreno também muda a paisagem por uma necessidade do ser humano. Toda alteração que ocorre pela sociedade é para atender a necessidade dos seres humanos. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Nosso próximo assunto é o El Ninho. Como a gente falou aí, o El Ninho é o que tem uma quantidade um pouquinho maior. Deixa eu modificar aqui a página para a gente conseguir mostrar melhor essa figura. A gente tem aqui a representação de um mapa mostrando aqui o espaço do Oceano Pacífico. De um lado, a gente tem a América do Sul e do outro lado, olha, isso aqui é a América do Sul e do outro lado, a gente tem aqui a Austrália, na Oceania. E aqui o Oceano Pacífico. Nessa região aqui é onde ocorre esse fenômeno. E o fenômeno do El Ninho, ele é entendido como um fenômeno climático que ele é influenciado tanto pelos ventos, a mudança do vento, como pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico acima da média normal. Então, quando ocorre o aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico acima da média normal, é quando a gente chama ou denomina esse fenômeno de El Ninho. E esse El Ninho, como foi falado aí no mapa da página seguinte, mostra que o El Ninho tem influência em todos os lugares do mundo. Ele vai ter esse reflexo, vai acontecer em todo lugar do mundo, claro que uns lugares diretamente, outros lugares indiretamente, uns lugares com efeito maior, que dá para perceber melhor, e outros lugares não vai dar para perceber tanto assim. Mas, de todos esses lugares, um dos lugares que a gente percebe aqui que o efeito não é direto, e a gente viu, é aqui na Europa. A gente tem aqui, só para sinalizar aqui, a gente tem a África, a gente tem a Ásia, a gente tem aqui a Austrália, que faz parte da Oceania, a gente tem aqui a América, e a Ásia, esse continente aqui, essa parte que pega a Ásia, aqui divide, fazendo uma parte a Ásia, e a outra parte, essa parte que eu estou circulando agora, é a parte da Europa. Então, a gente percebe que o efeito dele, que está mostrando aqui, no lugar vai apresentar seca, no lugar vai apresentar mais quente, no outro lugar, seco e quente, no outro lugar, chuvoso. Tudo é influência do El Nino. E aqui no continente europeu, não apresenta nenhum efeito direto. Então, de todos os lugares do mundo, a área ou o continente, a gente está falando dos continentes que são habitados, que tem sociedade, que não vai ter uma influência direto, ou efeito direto do El Nino, é o continente europeu. Ou seja, na Europa. Um outro fator do El Nino, quais são os efeitos que ocorrem no Brasil e que nós vimos, que nós estudamos. Antes de falar dos efeitos no Brasil, é qual o período que ocorre o El Nino? O El Nino ocorre entre dezembro e fevereiro. Lembrando a vocês que, quando a gente estudou somente o El Nino, a gente falou que não é um fenômeno que ocorre todo ano. Tem ano que, às vezes, não ocorre. Porque, para acontecer o fenômeno, depende das águas superficiais do Oceano Pacífico aquecer mais do que o normal. Então, como isso não ocorre de maneira constante, então, o fenômeno não ocorre exatamente todos os anos. Não tem um período certo. Mas, quando acontece, acontece normalmente entre dezembro e fevereiro. Ok? Inclusive, por isso que é chamado de El Nino. Porque quem descobriu, estudou esse fenômeno, descobriu isso no período de dezembro. Então, próximo ao Natal, portanto, fez uma referência, em espanhol, o menino, que é o menino Jesus. Ok? É uma referência ao nascimento de Jesus. E, entre os efeitos que tem, a gente viu que ele, em alguns lugares, vai aumentar a chuva, e em outros lugares, ele vai diminuir a chuva. E, no caso do Brasil, a gente destacou aqui que, no Nordeste, aumenta as chuvas, ou melhor, desculpa, diminui as chuvas. Aqui, ó. Exemplo do El Nino. Diminuição de chuvas na região Nordeste. E, no Sudeste, é o contrário. Aumenta a chuva. Aumenta a quantidade de chuva no Sudeste. Ok? E, um outro fator que influencia aqui, que foi percebido, é o aumento da temperatura em parte do litoral do país. Então, grande parte, ou uma parte significativa do litoral brasileiro, aumenta-se a temperatura por reflexo do efeito do El Nino. Ou seja, por influência do El Nino, no litoral brasileiro, aumenta a temperatura. Ok? E, um último fator que a gente viu, e a gente vai mostrar aqui a imagem, que é essa imagem aqui de baixo, é as enchentes que ocorrem na cidade de São Paulo. Ok? Lembrando que São Paulo, a cidade de São Paulo fica no estado de São Paulo e São Paulo faz parte do Sudeste. O Sudeste, como foi falado anteriormente aqui, nesse período e como efeito do El Nino, aumenta a quantidade de chuva. Então, aumentando a quantidade de chuva no Nordeste, possibilita esse acontecimento que está relatado aqui. Ocorrem enchentes em São Paulo, mas as enchentes aumentam o número de chuva, mas a chuva só não geraria enchente se a água da chuva tivesse lugar para escoar corretamente. dois fatores que pode gerar essa enchente por causa da quantidade de chuva é a questão do excesso de pavimentação, ou seja, muitas ruas pavimentadas, ou seja, muitas ruas asfaltadas e aí a água não tem muito como infiltrar, a água vai correr por cima e alguns bueiros entupidos. Também é um fator que agrava a enchente na cidade de São Paulo. voltando aí para explicar bem. Aumenta o número de chuvas nessa região do Sudeste e a cidade de São Paulo está na região Sudeste, porém, por ter muitas ruas asfaltadas e alguns bueiros entupidos, acaba isso agravando e gerando enchente. Então, esses fatores. E agora, a gente vai falar dos fatores do clima. A gente falou sobre dois fatores, latitude e altitude, são os principais fatores do clima, que são fatores estáticos, fatores que não mudam, que vai estar sempre ali com a mesma influência no clima. Em relação à latitude, a latitude é a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador ou a distância da linha do Equador até qualquer ponto da Terra. Então, quanto mais perto da linha do Equador, como é que a gente percebe a influência da latitude no clima? Se a latitude é a distância de qualquer ponto da Terra da linha do Equador, você tem como referência a linha do Equador e aí, para ver a diferença, a gente nota o seguinte, quanto mais perto for uma cidade da linha do Equador, mais quente ela vai ser. Quanto mais distante da linha do Equador, mais fria ela vai ser. essa é a influência desse elemento do clima. Um outro fator, melhor dizendo, fator do clima, um outro fator do clima que influencia também é a altitude. Então, a gente viu, a gente estudou até sobre um exemplo do relevo que tem lá do Himalaia e vimos algumas vegetações como são alteradas por causa da altitude. E a gente viu que quanto mais alto, mais frio, inclusive tem uma região que foi apresentada no livro que mostra que está o pico, a ponta do Himalaia está congelada. A ponta de um dos relevos que tem lá uma das um dos montes, uma das montanhas que tem no Himalaia, já que o Himalaia é uma cadeia de montanhas, um conjunto de montanhas, uma dessas montanhas que estão apresentadas no livro, a ponta dela está congelada. Então, quanto mais alto, ou seja, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Quanto menor a altitude, maior a temperatura. Ok? Então, vamos para o próximo ponto. Produção hidrelétrica. O mundo inteiro precisa de energia. e a gente estudou sobre a necessidade que se tem para uma sociedade se desenvolver, produzir energia. E a gente destacou a produção de energia hidrelétrica, ou seja, energia produzida a partir da água. E a gente viu os três principais países que produzem energia hidrelétrica. e os três principais são China é o que mais produz, Canadá é o segundo lugar e Brasil o terceiro maior produtor de energia hidrelétrica no mundo. Então, a gente tem três grandes produtores de energia hidrelétrica. China, Canadá e Brasil. Nessa ordem. China o maior, Canadá o segundo maior e Brasil o terceiro maior. vamos agora para a nossa página aqui para responder as questões dessa semana. Agora, aguardo um minutinho só para abrir a página aqui e eu falar quais são as questões. as questões foram as questões também foram meses e depois foram e Vamos lá, a primeira questão aí que foi passada na folhinha é como é chamado fenômeno climático que é influenciado pelo aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico acima da média normal. É o Ninho, é o nome do fenômeno. Segunda questão passada foi, cite os três países que são os maiores produtores de energia hidrelétrica do mundo, em ordem. Primeiro lugar é a China, segundo lugar Canadá e terceiro lugar o Brasil. E o último, eu acabei passando aqui, tem uma questão falando sobre a técnica de agricultura. Vamos ver se eu acho a página aqui para falar para vocês. Técnica de agricultura, na página 372. Está falando sobre terraciamento. Deixa eu voltar aqui para outra página e voltar lá. 372, terraciamento. Terraciamento é uma técnica que eles fazem no relevo. quando o relevo é muito íngreme, muito alto. E fazem degraus. Aí está a passagem que mostra. Aqui está a figura embaixo. Fazem como se fosse degraus. Isso aqui é a curva de nível. Isso aqui é o terraciamento. Pequenos degraus que eles fazem em uma área que... Vamos lá ver se aqui por cima ficou melhor o exemplo. Está vendo? Essa técnica é chamada de terraciamento. E eles fazem isso aí por dois motivos. Para que o solo retenha mais água. Porque se tiver aqui tudo reto, a água da chuva bate e vai embora. Corre com facilidade e vai embora. E quando eles fazem esse degrau, esses degraus acabam aumentando a retenção de água. Então, prende maior quantidade de água. E outra coisa. Quando tem esses degraus, evita a erosão. Então, existem dois objetivos para eles fazerem essa técnica de terraciamento. Primeiro, é para reter água. Maior quantidade de água. E segundo, é para evitar a erosão. Essa é a terceira questão da folha. E está respondido. Então, fechado nossa aula. Até nosso próximo encontro, na próxima semana. Boa prova para vocês. Boa prova para vocês.